Olá pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no Pet Simulator pra mostrar pra vocês o mundo que eu comprei aqui, que o X-Marcel usava antes, né? Era um mundo que tinha esse baú com esse negócio ancestral aqui, e os meus pets não estão muito atrás não, doido. Essa britadeira, esses fantasminha aqui que eu ganhei, esses dois pets verdes. Mano, os bichos é muito bom, doido. Eu vou botar uma configuração, que quando eu clico vem todos os pets atacar o baú. Eu não sei porquê, tem o X-Marcelo, ainda, eu sei, né? Esse mundo aqui não é nada pra eles, isso aqui é brincadeira de criança, os pets do Marcelo são como? O Vapo, ó, mas olha como a vida desbaldece. Quatro porradas, ou é cinco, eu não sei. Mano, mas são pouquíssimas porradas aí. Estou preso. Ajuda! Ai, te lascava o caramba. Me ajuda, hein? Mano, é muito bom, velho. Esse mundo aqui que eu comprei, doido. Eu já tô, eu gasto, tava com um milhão, mano. Acho era um bilhão, um milhão, não sei. Mano, mas eu tô cheio do dinheiro agora. E se você é iniciante com o pet simulador, fala pra mim porque eu posso te dar um desses donos aqui. E vou te ajudar. Esse elefante. Mas eu acho que um... Mas esses pets aqui, ó. Cara, se eu encontrar uns melhor que eles... Vá, porque eu te entrego, doido. Mas por enquanto eu vou ficar com esses daqui. Ih, ah, velho, que lag da desgrama, mano. Lag da desgrama! Onde é que vai passar desse mundo? Eu acho que é pelo TP, né? Pelo teletransporte. Brá! Meu Deus, pessoal. Meu Deus, pessoal. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, será que a parte do Halloween ainda existe? Deixa eu ver. Então, pessoal. Parece que não. O negócio de Halloween simplesmente desapareceu da face da Terra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Floresta. Tem um negócio da floresta. Cadê? Ali. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo. Sabe por que eu tô rápido assim, mano? Eu fiz o update da minha velocidade e a velocidade dos pets. Por isso. Então, bora ver aqui. Bora ver aqui. Aqui, ó. Orbs. Quanto de orbs eu ganho? Play speed. Tá no máximo. Model storage. Eu vou botar só mais um. Porque eu não tô com muito diamante. Pet strength. Vou botar... Vou gastar todo meu dinheiro. Mentira. Eu não vou gastar meu dinheiro, não. Como tá? Quarenta e dois mil dois. É, pessoal. Mas... Obrigado a todos que... Obrigado a todos que assistiram. Valeu. Falou. Valeu. Falou. 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 Fui. Tchau, pessoal. Cadê? Tchau. Tchau, tchau.